O Grande Prêmio da Alemanha marcou o fim da primeira parte da temporada 2024 da MotoGP. E o que a gente viu até aqui, dá para separar vários pontos interessantes. Esse é o assunto de hoje, aqui no Grande Prêmio. Se você acompanha a temporada da MotoGP, está ligado que 2024 trouxe uma reedição do confronto pelo título do ano passado. Jorge Martim vs. Francisco Banhaia. Na primeira parte da temporada, o Martim liderou na maior parte do tempo. Mas ele encerra essa fase atrás. Tudo por quê? Porque cometeu um erro na Alemanha. Caiu ele já na parte final da corrida e permitiu que o Peco, que venceu a corrida, abrisse 10 pontos de frente. Só que esses dois pilotos foram protagonistas em momentos diferentes e por razões diferentes. O Martim é aquele cara da velocidade pura. É incontestável que ele é o piloto mais rápido do grid. Ele é um cara veloz e é um cara que está sempre ali desfilando a sua velocidade. Só que às vezes falta ele um pouquinho da frieza. E isso o Peco tem de sobra. Ele é um cara que sabe responder a esse tipo de avanço, que sabe manter a cabeça fria para poder correr atrás do prejuízo. E foi justamente isso que ele fez nas últimas quatro corridas. Ele engatou uma sequência de quatro vitórias e aí abriu 10 pontos de frente no campeonato. Claro, está longe de ser definido, mas foi um avanço importante para o campeão vigente. Só que esses dois não são os únicos protagonistas desse campeonato. 2024 era um ano importante para a Mark Marques, porque ele passou quatro temporadas ali sofrendo com as consequências. Três, né, temporadas. Sofrendo com as consequências de uma fratura no braço que ele sofreu lá no começo de 2020. E esse ano era um ano para responder se ele ainda era competitivo, se ele ainda era aquele Mark Marques que a gente conheceu antes. Ou se isso era uma coisa do passado e ele não voltaria a ser aquele piloto. E bom, a vitória ainda não veio. Mas acho que agora a gente sabe que aquele Mark Marques de antes ainda existe e ainda está lá. O Marques foi competitivo durante o ano, foi um dos protagonistas da temporada até aqui. Tem o terceiro lugar na classificação. Sim, não venceu, mas tem sido presença constante no pódio. E fazendo aquelas corridas que a gente se acostumou a ver, né, aquele cara que vem de trás e consegue recuperar posições. Aquele cara que é combativo, que é aguerrido. Então tem sido um dos destaques do campeonato. Outra coisa que a gente pode destacar é que a Yamaha, mesmo que a passos lentos, está conseguindo avançar. É fato que a YZRM1 ainda está atrás da concorrência. É fato que ela ainda precisa de tempo de desenvolvimento. Mas ela tem conseguido caminhar. Diferente da Honda, que não deu grandes sinais de evolução até aqui. A dificuldade da RC213V é clara, já não é de hoje. Só que o avanço está sendo muito, muito lento. A gente não tem conseguido ver uma fábrica japonesa nem certa daquilo que ela precisa desenvolver, quanto mais conseguindo trazer evoluções. Nas outras duas fábricas, a gente tem uma coisinha assim, mais ou menos. A Aprilia foi bem até. Ela conseguiu alguns momentos de protagonismo, venceu corrida, foi combativa, mas não é constante. A gente tem uma corrida que, por exemplo, na Alemanha, apareceu forte na sexta-feira, mas não deu as caras no domingo. Ela não conseguiu repetir o mesmo tipo de atuação, ainda que o Miguel Oliveira tenha dado um passo à frente nessa última corrida. Já a KTM, acho que a situação está um pouco pior, porque a gente esperava mais da KTM. A KTM brilhou em alguns momentos do ano, às custas de Pedro Acosta, que chegou mostrando força, chegou mostrando o talento que todo mundo esperava dele. Mas não é uma marca que está sendo forte no campeonato, não é uma marca que pode sonhar em rivalizar com a Ducati. Não nesse momento, pelo menos. A gente vê uma KTM até acanhada em alguns momentos e as coisas não parecem estar encaixando muito bem por ali. Dos quatro pilotos que eles têm, só o Pedro Acosta estava indo bem no começo do ano e ele não conseguiu manter esse mesmo nível de performance nas últimas duas corridas. As coisas ficaram um pouquinho mais aquém ali da expectativa e ele próprio reconhece isso. Ainda é um campeonato longo, claro, mas a KTM precisa virar a chave. Outra coisa que deu muito que falar nessa primeira metade de ano foi o mercado de pilotos, né? Porque a gente tem muita coisa se transformando para 2025. E essas transformações, claro, impactam o que está acontecendo nesse ano. Por exemplo, no caso da Pramac. A partir do próximo ano, a Pramac vai ser a equipe satélite da Yamaha, encerrando aí uma relação de 20 anos com a Ducati. Então, ainda que o contrato atual preveja uma relação parelha, com motos iguais e com tudo mais, a situação vai ficar complicada. Porque como que a Ducati vai poder continuar oferecendo até o final do ano tudo aquilo que ela tem de mais novo para uma equipe que vai se aliar a um adversário no fim do ano? Esse é um ponto importante, esse é um ponto que vai ter que ser levado em conta ali no processo de evolução dessa temporada. Não foi um momento bom para o Martim perder a liderança do campeonato, ele precisava muito, pelo contrário, né? Engordar essa vantagem para, de repente, não precisar depender muito do que vai acontecer ali para frente. Mas foi um momento ruim para virar o jogo. Alguns outros pilotos chamaram a atenção nesse ano. A gente pode colocar o Franco Morbidelli nessa lista. A gente sabe que o Morbidelli é um cara que sofreu muito nos anos da Yamaha, não conseguiu ser competitivo como ele já tinha sido antes. E aí, quando veio para a Mac, a expectativa era alta porque estava colocando a mão na melhor moto do grid. Só que ele deu azar, se machucou na pré-temporada, sofreu uma concussão, não pôde participar de nenhum dos testes coletivos. E aí começou essa temporada com atraso. Ele foi evoluindo ao longo do tempo, é verdade. Não teve nada que a gente falasse assim, nossa, olha o Franco está de volta. Mas, no GP da Alemanha, ele já foi bastante mais combativo. Chegou ali até a flertar com o pódio, não conseguiu conservar os pneus como deveria e aí não teve gás para encarar o fim da corrida. Mas, tem um sinal ali positivo de devolução. Do lado da VR46, por exemplo, o Marco Bezek deixou um pouquinho a desejar. Ele não conseguiu se entender com essa moto, a GP23, né, que é a moto do ano passado da Ducati. E aí não faz uma boa temporada. Ele faz uma temporada até bastante discreta. Do lado do Fábio de Jean Antônio, as coisas parecem um tanto quanto melhores. O de Jean Antônio é aquele cara que no ano passado ninguém queria, que ele conseguiu a vaga na VR46 aos 45 do segundo tempo. Mas agora já é disputado. Ele tem interesse da Ducati, quer a VR46, quer mantê-lo na equipe. E aí a Marra está interessada em também colocá-lo ali na Pramac para ajudar a reforçar essa estrutura que pretende desenvolver a YZR-M1. Outros nomes, por exemplo, Luca Marini. Luca Marini foi para a Honda, não com a missão de ser competitivo, não com a missão de ganhar campeonato. Ele foi para a Honda para tentar desenvolver a moto. Está rolando? Mais ou menos, né? Não está indo tão bem. O Luca tem ficado agarrado no fundo da tabela, tem sido frequentemente o último colocado na MotoGP, mas na Alemanha já encontrou ali algum alento, conseguiu ser mais competitivo e, enfim, pontuou. Vamos ver se isso vai seguir nessa linha para o fim do ano. O Joamir, por outro lado, tem sido aquilo que foi no ano passado. Muitas quedas. Não dá nem para culpar ele, porque a gente sabe que essa é uma característica da moto da Honda, é uma característica que machucou muita gente ao longo dos últimos anos, inclusive o Joamir. Então, a esperança de que eles consigam encaminhar alguma solução para isso, para conseguir ele melhorar um pouquinho. O Aneba Chenini também era um cara que estava cercado de expectativas para 2025, para 2024, porque era um cara que precisava chegar com o pé na porta para garantir o lugar dele para 2025. Não conseguiu. Ele não manteve o lugar dele e não chegou com o pé na porta. Mas também é verdade que ele apresentou evolução na performance dele. Ele tem sido um cara, por exemplo, que cresce na parte final das corridas, mas ele ainda não conseguiu se classificar bem para poder brigar pela vitória. Esse é um ponto importante que falta. Agora, destaque absolutamente negativo, Augusto Fernandes. O Augusto Fernandes não está conseguindo absolutamente nada na temporada. Ele não gostou, não se entendeu com a moto da KTM e está com o lugar absolutamente a perigo. Ele certamente não vai continuar na KTM, que já definiu os quatro pilotos dela para o próximo ano, mas também não é alvo do interesse de ninguém na classe rainha. Então, a situação ficou bastante complicada para o Augusto Fernandes. Agora, me conta aí, para você, quem foi melhor e quem foi pior nessa temporada? Quem que surpreendeu positivamente e quem é que surpreendeu negativamente nessa primeira parte de campeonato? Me conta e a gente se vê na próxima. Valeu! E aí 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 Obrigado.